Bom dia, bem-vindos a mais um momento aqui no canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor. Neste momento incrível que Deus me dá a oportunidade de estar aqui com você, o meu coração transborda de gratidão. Eu sou muito feliz por permitir, que o Senhor permita que você e eu façamos juntos a nossa oração dos 21 dias que foi escrita por mim, né? Uma oração de limpeza energética e atração do amor. Aquele amor, o verdadeiro amor, aquele que te faz bem, que te faz feliz. Isso você merece. Olha, tudo no mundo tem um propósito. Se eu cheguei à tua vida de alguma forma, foi porque você precisava de uma palavra amiga, de um abraço espiritual, de um abraço virtual, do meu carinho por você. Hoje nós teremos uma leitura, hoje nós vamos perguntar ao Baralho Cigano, como está a nossa conexão neste exato momento com aquela pessoa especial. Antes, eu quero convidar a você que ainda não se inscreveu, que não perca o seu tempo, faça isso agora, porque aqui no canal tem vídeos incríveis e você não pode perder. Quando você tiver um tempinho, dê uma vasculhada nas playlists do canal. Tenho certeza que muita coisa vai chamar a sua atenção. Tem uma playlist que fala os ciganos. Lá eu trago a trajetória de cada entidade cigana. E dentro delas tem, hoje nós traremos aí, nesse lindo dia, a vovó cigana. Traremos também Santa Sara Kali, que é a única santa cigana conhecida pelo Vaticano. E também o cigano Igor, o cigano das paixões. Por que o cigano Igor é chamado o cigano das paixões? Qual é a razão? Eu te amo e estou aqui para trazer para você notícias de como está a sua conexão com a pessoa amada. Neste momento exato, eu vou baixar a câmera. Agora, faremos juntos a nossa oração e depois, bora para a leitura. E olha, se você quer demonstrar um doce afago à minha alma, se inscreva. Deixe um comentário, deixe o teu like. Compartilhe com alguém que você acha que merece receber os meus vídeos. E muito obrigada pela sua vida na minha. Vamos lá? Amado Deus, Criador de todas as coisas, venho humildemente diante de ti, pedindo a presença dos teus anjos e arcanjos para envolverem a minha vida e a vida de todos que aqui estão, com o teu poder divino e amor infinito. Arcanjo Miguel, príncipe das milícias celestiais, peço que venhas com a tua espada de luz, cortando e afastando todas as energias negativas, todas as influências externas que possam estar nos afetando. Que a tua luz azul celeste nos envolva, purificando a nossa aura e protegendo as correntes invisíveis que nos prendem ao medo, à dor e à tristeza. Que elas sejam rompidas, deixando apenas o espaço para a luz e ao amor divino. Acanjo Rafael, grande curador dos céus, peço-te que toque a cada um de nós com a tua energia de cura. Que as tuas mãos, de luz verde e esmeralda, desçam sobre nós, restaurando a nossa saúde física e removendo qualquer doença, dor ou mal-estar. Que a nossa mente seja purificada de todas as angústias, medos e preocupações. Que as nossas emoções sejam equilibradas, trazendo paz e harmonia ao nosso ser. Que cada célula do nosso corpo seja revitalizado pela tua energia curativa. E que possamos viver com vigor, força e alegria. Arcanjo Gabriel, mensageiro divino, que tua trombeta anuncie boas novas em nossas vidas. Que a comunicação entre nós e o mundo espiritual seja clara e pura. Para que possamos receber orientação divina em cada passo do nosso caminho. Que a tua luz branca e radiante nos envolva, trazendo clareza, sabedoria e discernimento em todas as nossas decisões. Que possamos ouvir a voz do nosso coração, guiado por ti. E que sigamos sempre o caminho da verdade e da luz. Anjos do amor, peço que preparem o caminho para que o grande amor da nossa vida se aproxime. Que toda negatividade, bloqueios e medos que possam estar impedindo esse encontro, sejam removidos. E que o nosso coração esteja aberto e pronto para receber o amor verdadeiro. Aquele que é destinado por Deus. Que este amor traga alegria, compreensão e cumplicidade e paz. E que seja uma união abençoada e protegida por ti, Senhor. Que a chama do amor divino arda em nossos corações. Purificando-nos de todas as mágoas passadas, decepções e traumas. Que possamos nos tornar canais puros de amor. Irradiando esta energia para todos ao nosso redor. Atraindo apenas o que é verdadeiro, sincero e alinhado com o nosso bem maior. Agradeço, Senhor, pela presença dos teus anjos e arcanços em minha vida. Agradeço pela saúde restaurada, pela paz que inunda minha mente e espírito. E pelo amor que está a caminho. Eu confio que tudo se manifestará ao tempo certo. Segundo a tua vontade, que é para sempre boa, perfeita e agradável. Assim seja. Amém. 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 Vamos ver como anda a conexão entre vocês. Será que ela existe de verdade? Ou será que é apenas sua ilusão? Será que apenas você quer? Será que apenas você sente? Será que é apenas você que pensa tanto na pessoa? Como está esta conexão? Esse é um tema bem profundo. E por isso fiz tanta questão de trazer a sábia vovó cigana. A nossa querida Santa Sara que abençoa a nossa caminhada. E o cigano Igor que mais do que ninguém sofreu as dores de uma grande paixão não vivida. Ok? Vamos ver como está a energia desta pessoa. Vou trazer só uma energia, tá? Energia desta pessoa com relação a vocês. Vovó cigana, Santa Sara e cigano Igor. Nós vamos trazer também momento espiritual entre vocês dois. É muito importante, né? Só estou virando a posição porque o coração está lá para baixo, tá? Vovó cigana, Santa Sara e cigano Igor. Trazer uma mensagem final com os cigano. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Vou separar o terceiro deck, o cigano Igor. Segundo deck, Santa Sara. E vamos começar com a vovó cigana no primeiro deck. Vamos ver a energia dessa pessoa com relação a você hoje. a mudança, eu quero um novo ciclo, a transformação, a Caixa da Morte fala de novos inícios, de transmutação, é um período onde existe uma certa, um certo renascer, renascendo para um novo momento da vida de vocês, essa energia da pessoa em relação a você, estar renascendo, momento espiritual entre vocês dois, a festa do Espírito Santo de Deus, a libertação de todas as energias negativas, o vir de um novo tempo, vovó cigana, comemore, comemore, comemore a vida todos os dias, a energia, a conexão de vocês, eu vejo que ando com alguns pequenos problemas, em muitos casos causados por um pequeno corte, por um sentimento de traição, nem sempre a traição significa ir para a cama com outra pessoa, muitas vezes a traição fala, eu me sinto traída, eu me sinto traído, porque na verdade, neste momento, eu queria estar comemorando com você, eu quero reiniciar uma nova vida, um novo período ao teu lado, tá? Eu também vejo a conexão, toda moeda tem dois lados, né? Eu também vejo uma conexão muito forte, através da paixão, e até isso, parece que está um pouco adormecido entre vocês dois, a transmutação que sai na energia, fala que tudo isso vai se renovar na vida entre vocês dois. Eu vejo aqui, olha, na linha de meio, uma grande surpresa, alegria, muito prazer, um presente da vida para você. A conexão de felicidade, eu vejo vocês realmente surgindo de momentos mais difíceis e se reconectando aí com muito amor. A casa, onde vocês se seguirão muito, se sentirão muito mais seguros, mais amáveis, eu vejo que existe aqui o desejo de a conexão de duas almas que se sentem compromissadas um com o outro. Por mais que talvez a pessoa esteja contra a pessoa, que talvez você tenha seguido outro caminho, saiba você que essa pessoa se sente compromissada, ela não consegue seguir a vida sem ter você no pensamento. Então, essa conexão de compromisso que ela tem com você, impede ela de ser feliz. É com você, é com você ao seu lado, que ela está bem. Essa pessoa tem uma conexão, vocês trazem isso, vocês já sonharam nisso e essa pessoa captou essa energia. Você é a pessoa com quem eu quero viver uma vida familiar, ao teu lado eu estou feliz. Muitos de vocês, muitos de vocês viveram intensamente, sonharam, desejaram, quiseram e houve um rompimento temporário nessa situação. Juntos vocês já vinham planejando, essa pessoa te fez acreditar. Então, a conexão mostra um momento como se o destino tivesse de alguma forma traído vocês. Que isso não aconteceu como vocês esperavam que isso acontecesse. Mas então, eu vejo uma grande surpresa. Essa pessoa procurando você e vocês renovando esse compromisso de amor entre vocês. Gente, eu esqueci de falar no início do vídeo que eu sempre trago alguns links na descrição. Aqui está pedindo muito a oração da chama violeta, a transmutação. É um vídeo bem antigo, que eu trago, onde é uma pequeníssima oração, onde nós pedimos para o acelerar dessa transmutação, para que tudo realmente venha a acontecer. Porque a energia de vocês é de compromisso. Apenas precisa mudar alguma coisa, principalmente onde existe, às vezes até no subconsciente, a energia da traição. Como eu disse, trair não é ir só para a cama. Trair é muito mais. É talvez ter sonhado, planejado, feito tanta coisa e de repente parece que, paf, acontece alguma coisa e vocês acabam se afastando temporariamente. Mas isso já já tem retorno. Outra questão. Uma vez por semana, essa semana aconteceu uma coisa incrível na minha vida. E eu lembrei, eu faço a oração de Santo Expedito. E de vez em quando eu gosto de recomendar essa oração, porque sempre que ele me ajuda, eu trago o link dele aqui na descrição. Então, hoje também, a oração de Santo Expedito, que é para causas urgentes e difíceis. Santo Expedito é top. Vou trazer na descrição, tá? O link. E também, para você que escolheu esse deck, com certeza, a oração da Chama Violeta. No primeiro link, eu vou trazer um vídeo que traz um exercício de lei de atração muito forte. Você pode ter tudo aquilo que você quiser. Basta acreditar em você e ter fé. Toda semente que você planta no subconsciente, ela nasce. E para que ela seja aportada no subconsciente, faça os exercícios de lei de atração. No consciente, não é tão fácil. Mas no subconsciente, tudo é possível. No quarto link, eu vou trazer um tudão sobre vocês. Um vídeo antigo. Se vocês gostarem, boa sorte. Com vovó cigana e Vladimir, existe uma conexão espiritual muito forte entre vocês dois. E por isso, o ciclo não se encerrou definitivamente. Em algum momento, vocês estarão cumprindo o compromisso de duas almas que se amam, com certeza. A lua, as nuvens e o caixão. Os sonhos de vocês ficaram um pouco incertos, bagunçados. Mas aí vem a transformação, a transmutação, o novo ciclo entre vocês dois. Está vendo? Essa oração do segundo link aí. A oração da chama violeta é maravilhosa aqui. As mudanças vão acontecer. A volta dessa pessoa, essa conexão, não deixa esse compromisso de almas, não deixa que vocês se afastam definitivamente. Eu vejo a volta. Eu vejo uma comunicação. Eu vejo você alegre, cantando e agradecendo a Deus. Pássaro é alegria, é gratidão. Cantar e a mulher comemorando. Já o Espírito Santo de Deus anunciava. Comemore. Comemore, porque o que é teu até você chega. Então, a conexão de vocês é divina. Ok? É um momento onde vocês estão tão pensando, tão ligados um ao outro, que tudo começa a fluir de forma bonita e saudável outra vez. A mensagem final diz assim. Tenha paciência. O amor é ter paciência, é ser doce sempre. Ou seja, aguarde um momento. Tudo está se transmutando. Tudo está no ar. Tudo vai dar certo. Eu vou vacilando a gratidão pela leitura. E nós vamos a Santa Sara Kali, o nosso segundo tec de hoje. A energia da força é de uma pessoa que vem lutando muito. E muitas vezes lutando com os próprios sentimentos. Às vezes, a certeza de que é melhor seguir caminho. Mas aí o amor grita mais alto. E existe esse conflito interno. A energia entre vocês é de duas pessoas que pensam. A conexão de vocês está passando um momento onde é preciso ser persistente, é preciso ser forte. Mesmo quando vem aquele pensamento, vou desistir, desista não. Seja mais forte, tá? Esse é o momento da conexão. O momento espiritual diz assim. Você terá um rio de amor sobre você. O amor está em todas as partes. Então, lute, não desista, seja forte, tenha paciência, porque tudo se realizará. Santa Sara Kali, como está a sua conexão com a pessoa que você pensou nesse momento? Segura. Vocês vencem qualquer batalha. Seja forte. O amor transborda. Né? Então, não desista, lute sempre. O amor é muito forte entre vocês dois. Essa carta saltou a âncora. Existe uma ligação... Opa, opa, opa. Uma ligação onde vocês dois se conectam de maneira frenética, desenfreada mesmo. Onde vocês pensam igual. A comunicação telepática muito forte. A conexão é tão poderosa que ela não se desfaz por nada, tá? Comunicação. É assim, é isso que aparece pra vocês, tá? Essas cartas viraram, por isso eu as trouxe, com certeza. Às vezes vira e não querem dizer muito, mas essas cartas aqui falaram que a conexão de vocês é de um casal que fala um com o outro, que lê o pensamento um do outro. Apesar das dificuldades da distância e, em alguns casos, até bloqueios, né? Lá no WhatsApp ou nas redes sociais, né? Só que isso é temporário e logo, logo se dissolverá. Pra quem tá sem se falar, quem tá tendo comunicação física cortada, mas ainda pensa muito, logo as coisas se resolverão. Todas as dificuldades vão cair por terra e vocês estarão bem. Porque, afinal, onde Deus bota a mão, tudo anda, né? A espiritualidade maior, em determinado momento, botou vocês em contato porque havia essa necessidade. Vocês precisam estar juntos. Essa pessoa não chegou à toa na sua vida, assim como eu, aqui no canal, não cheguei. Você teve uma razão pra encontrar o canal, pra ter o discernimento. E você teve essa pessoa colocada na sua vida de forma estratégica. E, de alguma forma, a própria espiritualidade espera que algo se resolva, a dificuldade seja cortada, Então, a espiritualidade, às vezes, afasta a pessoa, mas a conexão de vocês, esta é eterna. Vocês podem ficar mil anos sem se ver, sem se falar. Mil anos é mais vidas que estão, ok. Vocês podem ficar uma vida um tempão sem se falar, mas vocês nunca deixam de pensar um no outro. E por que será que acontece isso? Porque Deus abençoou, Deus colocou no caminho de vocês. Talvez tenha alguma coisa que estivesse machucando e Deus disse, calma. Eu preciso afastar, pra depois juntar com mais força ainda. A oração da chama violeta, pra que essa mudança aconteça, é bem poderosa, tá? Sim. Eu questionei, mas existe amor? E vem os livros respondendo que sim. E na virada agora, os peixes. É destino. Você sente, toda vez que essa pessoa pensa em você, talvez você tenha soluço. Talvez você boceje do nada, com uma cristal. Olha o soluço. E o bocejo. Neste momento, se isso aconteceu, se aconteceu qualquer coisa, espasmo orgânico, né? O soluço, o bocejo, até o arroto, se tinha energia negativa. Essa pessoa pensou nesse exato momento em você. Aliás, essa pessoa pensa sempre. Aqui vem uma mudança. Vem um novo ciclo entre vocês. Porque esse pensamento acontece, porque essa pessoa pensa com muito amor em vocês. Quando isso acontece, as coisas começam a mudar. Por quê? Porque a espiritualidade está agregando novamente aquilo que está unido para sempre. Gente, como fala de comunicação. Um, dois, três. Ó, as duas vezes a carta dos passos, duas vezes a carta da carta. Ou seja, a pessoa, vocês dois, estão conectados. Vinte e quatro horas, três, três meia cinco por ano, sempre conectados. Sempre conectados, pensando um no outro. Se vocês estão, de alguma forma, afastados, ou a conexão anda um pouco diferente, logo, logo, vem novidades por aí. E é hora da espiritualidade trazer com força essa pessoa. E aí, então, você tem um livre-arbítrio de decidir. Talvez você até lá encontre até uma outra pessoa e você decida o que você quer de melhor para você. Mas este homem, definitivamente, está no seu destino. Ou mulher, coloque aí na sua situação, tá? Mensagem final. Demonstre. Parece que eu nem embaralhei essas cartas, né? Porque dia desse já saiu também. Demonstre o seu amor através de pequenos presentes. Pequenos presentes são, da forma possível, uma pequena mensagem. Quando esse não é possível, uma oração é um presente incrível que você pode dar para a pessoa que você ama. Então, mantenha a chama dessa conexão acesa. Mesmo que vocês estejam afastados, faça uma oração. Acenda uma vela para o anjo da guarda da pessoa. Ilumine o caminho. Essa oração dos 21 dias que nós estamos fazendo, ela é muito poderosa para reacender a chama entre duas pessoas que se amam de tal forma. Gratidão à Santa Sara. Gratidão, né? Ao primeiro década cigana, vovó cigana. Quem você escolheu para a leitura? Agora, ele, o cigano das grandes paixões, o cigano Igor. O que ele quer lhe contar sobre a conexão sua com essa pessoa nesse exato momento? Deixa eu guardar as plaminas da leitura anterior. A energia é da temperança. A temperança fala de conexão de almas. Fala de amor divino. Fala de um amor de outras vidas. Mas também fala que é o momento onde ambos devem ter a consciência que é preciso ter paciência. Aguardar o momento certo. Tá bom? Vamos lá. O momento espiritual. O equilíbrio. Vocês dois são o equilíbrio um na vida do outro. Realmente fala aí das conexões. É o equilíbrio, é o equilíbrio, tá? Almas gêmeas. A temperança fala de almas gêmeas. Fala de conexão. Fala exatamente o que diz esta carta. Esta repete. Aguarde. Tenha paz. Tenha... Que logo vocês estarão juntos onde um será o equilíbrio. Aliás, pensar no outro traz equilíbrio para você. Pensar no outro, estar com o outro, traz paz. Traz segurança. É assim a conexão de vocês dois. Quando vocês estão juntos, vocês dois são felizes. Ó, a carta de virada. Tava assim, tá? Então, vou pegar aqui a carta de virada. O pensamento. Neste momento, eu penso em você. Tem aí um novo ciclo. É hora de definir coisas. É hora de decidir alguma coisa. Vocês têm aí o equilíbrio entre vocês. A luz vem de Deus. Então, é preciso decidir algo para poder viver essa história. Porque, afinal, este amor vem de outras vidas. Fala das almas gêmeas, do equilíbrio, da paz, a árvore, a segurança. Uma árvore forte, onde o enraizamento é muito profundo. Ele representa o amor que existe entre vocês dois. E não é desta vida. Vocês vieram para cumprir uma missão. Vocês têm um compromisso de amor. Esta é a conexão de vocês. Neste momento, provavelmente, esta conexão está enfrentando pequenos problemas. Faça aí, também, o primeiro e o segundo link, né? E o quarto link também é muito forte. Mas, o primeiro e o segundo fazem com que tudo comece a andar. Plante a semente da certeza no teu subconsciente. Esses problemas, eles serão eliminados. Muitos desses problemas acabaram trazendo até afastamento em algumas situações, tá? Mas, isso é carnático. E, logo, logo, será curado. Vocês lembram da primeira carta, a chave, a definição, a luz, o sol muito forte, curando e tirando qualquer dúvida do pensamento de vocês? Quando as dúvidas acabam, o equilíbrio acontece, né? E aqui mostra exatamente isto. Aqui fala... Da dificuldade entre vocês dois, de toda a... Tudo isso pode ser uma questão karmática, mas isso será curado. E esta pessoa, que é você, neste caso aqui, deverá poder decidir se você ainda quer continuar nesta jornada ou se quer seguir o caminho livre. Porém, eu vejo que os problemas que hoje possam estar afetando são passageiros. E se você realmente decidir acabar com a salvação, tudo bem, você vai seguir tua vida. Ninguém vai morrer por isso. Mas você sempre vai se sentir um pouco manco. Porque essa pessoa significa o equilíbrio. Porque vocês têm essa conexão forte de almas aqui, tá? A única coisa que mostra aqui, que como toda a conexão de almas, vocês passam por momentos de altos e baixos. Que traz consigo o que nós chamamos, então, de karma. Por mais que algumas pessoas não gostam de ouvir essa palavra, mas é a verdade. Então, a conexão de vocês, neste momento, está um pouco turba. Porém, logo, logo, vocês vencerão e tudo seguirá em paz. O fato é que aqui tem muito amor. Existe uma aliança de vidas passadas. A temperança e o equilíbrio. É uma conexão que fala que é preciso ter paciência neste momento e manter a coisa bem para que o equilíbrio reaconteça. Muitos de vocês conheceram já um novo amor. Agora é preciso decidir se vocês querem um reinício ou seguir ao lado de outra pessoa. Vocês têm o livre-arbítrio. Afinal, vocês já conhecem e sabem que aqui sempre tem algumas perrenguezinhas entre eles, né? Só que, lembre-se, a gente não pode desistir fácil. Quando a gente ama de verdade, a gente tem que persistir. Mas isso fica do livre-arbítrio de vocês. Vamos ver o que está vindo para vocês muito rápido. Mudanças, mudanças e mudanças. Mostra esses pequenos problemas indo embora da vida de vocês. Soluções chegando. Vocês vencendo aí as barreiras. Afinal, o amor de vocês é muito forte. É um amor que vem, já, de outras vidas. O que vocês estão passando deve ser visto como um aprendizado. Seja qual for a situação, o erro, muitas vezes, vem de duas questões, né? De dois lados. Então, é preciso saber reconhecer e aprender com os erros. Para só depois decidir o que queremos de verdade. Os erros vêm através das dificuldades. Lembre-se disso. Quando o amor é de verdade, ele vem acompanhado por pequenos e, às vezes, grandes dificuldades. São as possibilidades que a vida nos traz de curarmos determinados carmas e de seguirmos mais leves em frente. Esta é a situação da conexão de vocês neste exato momento. Amor de verdade. E aprender a lição. Mensagem final. Tenha compaixão. Procure ver a situação de um outro lado, do lado da pessoa, e você vai entender muita coisa. Veja com uma lição. Que Deus te abençoe. Que o povo cigano te bendiga e que você seja imensamente feliz. Ok? Eu espero ver você amanhã em um novo vídeo aqui no canal, cheio de amor, cheio de esperança. E jamais desistir dos nossos sonhos e objetivos. Tchau. Tchau. Tchau.